Fala, rapaziadinha da Matrilha, Monte do Soares, Jorginho, Tiagão, estão na área, se bora pra mais um vídeo, Tiagão Sambu, cola no Instagram, samburrio, arroba samburrio, cola no Instagram e vê as máquinas, cartel e companhia, tá? Cor, merle, tri disso, tri daquilo, é com o samburrio, cola lá, rapaziada. Agora, Henricão veio de bota, né, filho? Veio de bota porque tomou um escorrego, chovendo-se, cagando-se o pé todo. Opa, Henricão passou direto, ele escorregou na grama. Cuidado, filho, vai devagar. Veio água no pé desse, cagou-se todo, é muito doido esse maluco, igual o pai. Então, carimba o like, deixa o like, aperta o joinha pra tá fortalecendo o canal. Pra você que ainda não tá inscrito, se inscreva em Máquinas Pacionais em Monte Soares. Choke tá aqui, pronto pro próximo vídeo, aposto pro próximo vídeo. A máquina Choke quer frente, velho, aí, ó, quer frente, aí, ó, quer temperamento, aí, ó. Choke é rico, olha, a musculatura tá produzindo demais, pessoal. Com a Barbie produziu máquina, você viu no vídeo anterior, o Choke Júnior. Com a Atena também, vem máquina aí, né, Tiagão? Com a Atena, os socadinhos da Atena lá. Pra caramba. Então tá produzindo pra caramba, e vamos ver com quem que ele tá cruzando agora, né? Vamos conhecer, pra gente que tá aqui nesse vídeo, é pra conhecer a nova namorada do Choke. Será que é? Cadela já produziu pra caramba, então vamos dar uma olhada. Tchau, tchau. Tiagão vai buscar agora a nova namorada do Choke. Vamos ver quem é, será quem que é, quem que o Choke tá cruzando que vai sair só máquina. Nada mais, nada menos do que a máquina Kali, rapaz. Kali, é isso mesmo, é a Kali, a mãe do cartel, a máquina Kali, vai só. É a máquina do Sambu, Kali, Kali, foi no Choke, pode, pode. Foi no Choke, a mãe do cartel, foi no Berzini de outra vez, nasceu uma máquina, uma fêmea máquina lá que o Tiago, o Tiago segurou. Que cadela, que cadela, tá? O Imbrid do Berzila, o Choke é filho do Berzila e a Kali também. Então vem aí, monstruosidade demais, pessoal. Monstruosidade demais, velho. Mas ela tem musculatura, pessoal. É uma das cadelas mais tops do cenário nacional, tá? Sem sombra de dúvidas, é a mãe do cartel do Tiago. Antes de meu pai mostrar isso, é a Kali, você tem que seguir meu pai e eu. Cola no Instagram também, arroba SambuRio, rapaziada. Pra dar um ajudão da gente aqui, a tá fazendo os vídeos pra vocês. Quem não gosta, né, Tiago? Quem não gosta? Aí, rapaziada. Ó. Ó o monstro. Vamos ter que embaçar tudo, né? O YouTube tá? É, o YouTube tá bonitizando. Danto eu botava os alimentos pra conquistar, ó. Que casal rico. Será que vai faltar frente, Tiago, com esse filhote? Será que vai faltar frente, velho? Hã? Não tem qual. Kali, a frente do Choke, uma frente descomunal. Fala sério de marcha. Você que conhece cachorro pra caramba. A frente do Choke. Não tem qual não. É descomunal, né? É difícil você encontrar uma frente assim, né? Muito forte mesmo. Não é porque... É, o nosso canil não mostra, né? Não mostra, não mostra. Não chega nem ferro. O bichão é muito forte, né, mano? Olha lá. É. Tá rodando, linda. Peraí, ela tá com força, hein? Porque pra aguentar esse bicho aí, ela tá rindo, não. É, tá rindo, não. Gente, a cara é muito forte. A cara é muito forte. Pra botar uma fêmea do lado dela aí, que vai... Essa vergonha. Até muito macho, né? O Choke é lá. É muito forte, tá? É muito forte mesmo. Então, tá aí. Ó, tá levantando, Choke. Agora, ó. Tá aí que vocês queriam, tá? Descobriram quem é a nova namorada do Choke. Cali, Sambu, Rio. Choke, ele deu zelo. Tendo que embaçar. Esse vídeo vai dar uma trabalheirazinha. É isso aí, rapazada. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Não deixe de nos seguir, compartilhar esse vídeo. Pedir pros amigos se inscreverem. Deixem de curtir. Tamo junto. Até o próximo. E eu, Thiagão, cola no Instagram. Arroba Sambu Rio. E eu fui... Tá, Cali. Pau! Pau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri